Olá você que está acompanhando o programa Alma Sonora, seja muito bem-vindo aos bastidores do especial do Ministério Evangelizar É Preciso. Você assistiu, acompanhou músicas, momentos emocionantes, aquela mensagem que nós entregamos pra você. E agora te convido a conhecer um pouco mais dos bastidores do nosso making of. Olha só, essa é a passagem de som, você já percebe toda a nossa equipe aqui ó, passando a guitarra, passando o contrabaixo. Escuta a bateria lá atrás, estamos afinando o som, porque a partir daqui pra frente tem que deixar tudo perfeito. A qualidade do som que você recebe aí na sua casa é garantida através desse processo. É um pouquinho chato, vou falar pra você, porque a gente começa a música, a gente para, a gente refaz a passagem, a gente passa instrumento por instrumento, por quê? Porque cada som tem que estar perfeito pra você receber com qualidade aí na sua casa. Deixa eu te apresentar também o nosso Ministério Evangelizar É Preciso. Estamos aqui ó, com o guitarrista do nosso Ministério, que é o Roger Torres. Tudo bem, Roger? Tudo bem, e você? Tudo jóia. No programa Alma Sonora, quer saber quanto tempo o Roger Torres faz parte do Ministério Evangelizar É Preciso? Eu acho que o ano que vem deve completar oito anos. Rapaz do céu, oito anos. E olha gente, esse é um dos melhores guitarristas do Brasil, sem exagero. Sabe por que eu falo? Pela disciplina de treinamento, de ensaio que esse rapaz tem aqui. E são muitos guitarristas que nos assistem, viu Roger? Pra aquele guitarrista que nos assiste, se não tiver disciplina, não chega lá, não é verdade? É, a respeito dos melhores guitarristas do Brasil, eu me considero lá de casa só. Além de tudo, é humilde. Mas é a disciplina e gostar muito do que faz. Quantas horas você fica estudando, ensaiando por dia? Hoje já não tenho a mesma frequência de antigamente, mas na adolescência era o dia todo, né? Maravilha. Tá vendo só? Você que gosta desse instrumento, que é lindo, é bom demais. Faz um som pra gente aqui, Roger, por favor. Vai ouvindo. É o som da guitarra encantando o seu coração. E tem que estudar, meu povo. Música, além da tua aptidão, além do teu discernimento, você precisa ter disciplina. Disciplina de ensaio. Roger, brigadão, meu querido. Tamo junto. Grande abraço. Vem com a gente, ó. Tem mais gente pra apresentar pra você aqui, ó. Nosso querido baixista, diretor musical do Ministério Evangelizado é Preciso. Daqui a pouco eu falo com ele que ele tá concentrado aqui na partitura. Deixa eu mostrar uma partitura. Pode vir aqui, cinegrafista. Desse lado de cá, eu quero que você mostre essas notas aqui, ó. Que são as partituras. Pode mostrar aqui, ó. As partituras que o Jonas vai lendo. Tudo bom, Jonas? Tudo certinho, ó. Tá aqui, ó, concentrado. Porque cada nota dessa é um andamento, é um segmento pra que quem tá executando não se perca. Pra fazer a execução perfeita. E é dessa forma que aqui no Ministério Evangelizado é Preciso, a gente segue. Através da partitura, através dessa leitura, você percebe que a música também tem as suas técnicas, as suas teorias, né? Que é através da partitura. Vamos lá? Aqui atrás um instrumento que eu gosto muito. Vem aqui, ó. A bateria. Vem aqui comigo. Pode vir, pode vir, pode vir. Estamos aqui com o baterista Agostinho Magalhães. Sente só esse som. Olha só. Fazendo a passagem de som. Salve, Agostinho! É, povo de Deus. Você que escuta essa bateria fazendo um som perfeito, um som cravado, é que é com Agostinho Magalhães. E não mede esforços pra levar um bom som pra sua casa. Vamos lá pro outro lado? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Porque, você tá vendo o nosso cenário? Tudo preparado com muito carinho pra você. Tudo preparado, pensado. Tem uma equipe que pensa só no cenário, só na fotografia. Numa cena pra que fique bonito, né? Pra que você receba aí na sua casa, além de uma boa música, uma boa imagem. Temos aqui nosso querido amigo Juliano Floriani. Salve, Juliano! Juliano que é o violonista. Falei certo. É violonista, né, Juliano? É, isso aí. Violonista. Ele fez um e-mail e botou violinista. E eu tô até hoje, violeiro, violinista. É porque foi o jeito que eu conheci ele. Mas hoje ele já faz parte da minha família, faz parte do meu coração. E uma curiosidade, Juliano. Eu gostaria que você contasse pra todos que nos assistem aqui no Alma Sonora. Além desse violão, a todos que te assistem e veem que você sempre tá com um computador perto de você. O que que você traz aí nesse computador, meu querido? A gente aqui tem a banda, né, e às vezes tem um looping. Esse que estamos ouvindo, escute, ó. Esse looping que o Juliano vai colocar de novo, que são os instrumentos, alguns elementos eletrônicos que a gente não tem nesse momento. Através desse computador ele é gerado, né? A gente dispara aqui e toca junto, então é um complemento pra gente swingar mais. Esse é o famoso VS. VS, uns chamam de VS, outros chamam de trilha, outros de protose. Que maravilha, olha só, gente. Você viu só? Sabia desse detalhe? Curiosidade aqui que o Juliano trouxe pra você. Obrigado, Juliano. Tamo junto. E vem aqui, ó. Tem mais um grande integrante do nosso Ministério, Luiz Fernando Fonsaca. Salve, Fernandito! Muito desses loops que você ouviu, desses elementos eletrônicos que eu passei pra você, foi esse cara aqui que programou, esse cara que gravou aqui. Além do teclado, o Fernando faz a sanfona. E o povo de casa, o povo que tá assistindo Alma Sonora, quer saber se prefere fazer teclado ou sanfona? Meu querido, tanto faz. Sou apaixonado pelos dois instrumentos. Com a coisa que envolve música. Tamo junto. Que maravilha! Grande talento. E um grande irmão. Um dos responsáveis por eu estar aqui na obra evangelizária precisa, esse cara aqui, ó. Além de música, esse talento no teclado, ele também tem uma unção o tempo inteiro intercedendo a cada música pra você que nos assiste aí em casa. E olha, pra tudo funcionar corretamente, nós precisamos de um técnico de áudio. Ele tá um pouco ocupado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Nosso querido amigo Boca. Boca! Dois minutinhos aqui, por favor, meu amigo Boca. Ele que faz a técnica de áudio. Tá sempre com esse tablet na mão aqui, ó. Mostra o que que tem nesse tablet. Pode mostrar aqui, ó. Pra quem não sabe, aqui fica o controle do som. Aumentar volume, diminuir volume. Na verdade, é difícil ter um trabalho, né, Boca? É bastante estudos, né? Bastantes anos estudando. Tem que ter muito conhecimento, muito tempo de estudo. Muito de ouvido, né? Maravilha. Tamo junto, Boca. Obrigado. Gente, e ó, pra coroar o nosso momento, nós temos os cantores do Ministério Evangelizar e já estão por aqui. Meu amigo Vinícius. Vem aqui, Vinícius. Vem aqui comigo. Olha isso daqui, ó. Além da voz, a gente se preocupa com o figurino, não é verdade? Vini, é uma satisfação fazer parte do Ministério junto com alguém que entende tanto de música, que tem uma voz, que é uma voz avioludada, ao mesmo tempo forte, mas suave, pra que entregue pro seu coração aquilo que a música nos pede, essa responsabilidade. E eu queria que você falasse pra quem nos assiste nesse momento, qual é a responsabilidade de fazer parte do Ministério, tão importante que é o Ministério Evangelizar? Gente, é uma responsabilidade enorme, mas a gente faz com muita confiança em Deus, com muita fé, com muito amor, porque assim como nós precisamos muito de Deus, a gente sabe que Deus também precisa muito da nossa voz, da nossa vida, pra chegar no coração de muita gente. Então é uma grande alegria, é uma grande responsabilidade. Quanto tempo você tá aqui no Ministério, Vini? Já há cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Gente, você que assiste a Santa Mística, o padre Reginaldo Mazota, sabe aquele salmo que arrepia? Vem dessa voz aqui, meu querido. Valeu. Tamo junto, Vini. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó, que tem mais um cantor do Ministério Evangelizar é Preciso. Tá aqui comigo, você tá vendo ela. A querida Elizabeth Lopes. Betinha, vem aqui, Betinha. Estamos aqui almoçando o making of desse especial. E eu falava com o Vini da importância de fazer parte da obra Evangelizar é Preciso. Eu gostaria que você representasse através das suas palavras esse ano que foi atípico pra nós. Não é verdade, Betinha? Nós precisamos nos reinventar pra apresentar pra quem nos assiste durante todo o ano lives. Um repertório diferenciado, você lembra da live Dia dos Fais? Pra mim foi a mais desafiadora. Foi, é verdade. Aquelas músicas, o Abba. Pra mim, a live Jumina. Nossa, a Carme Miranda. Gente, a gente fez uma... Você lembra da campanha que a gente fez pra essa mulher querida aqui, ó? Um casal. E deu, agora o povo, o Brasil todo quer saber. Deu certo, Betinha? Então, estamos aí na lua. Vai ser muito bom fazer parte da obra Evangelizar, do Ministério Evangelizar. Fui muito bem acolhido pela Beth, por todos esses que eu já apresentei pra vocês. E, Beth, uma mensagem especial. Nós estamos gravando esse presente pra todos que nos assistem, que é o especial de Ano Novo. E nós estamos muito felizes de estar aqui. A sua motivação pra 2021, que vai ser ainda melhor. Na verdade, tem que ser melhor. Vai ser, sempre. Acho que cada dia tem que ser melhor. Não tem que esperar o ano virar pra que seja uma novidade, pra tentar apostar nos sonhos e se arriscar. Todos os dias é uma oportunidade nova de a gente ser melhor. E acho que esse ano foi... nos ensinou muito isso. A gente pensar que talvez a gente não tenha o dia de amanhã. Então, eu tenho que viver o bem hoje. Tenho que buscar ser melhor hoje. Buscar uma vida, uma maturidade espiritual mais profunda hoje. Buscar viver os sonhos. Buscar arriscar mais hoje. Pra mim, foi um ano muito interessante, muito importante, porque eu pude viver coisas muito novas. Uma coisa é um namoro. Opa! É um namoro, gente. Opa! Olha que notícia boa, Betinho. Em primeira... Bota a exclusiva aqui na tela. É verdade. Eu não contei publicamente pra ninguém. Primeira vez que eu tô falando isso. Que legal. Mas foi um ano que me proporcionou ficar um pouco mais perto da minha família. E também me reconhecer fora dos palcos, porque a gente acostuma muito a estar em missão. Nossa, demais! Viajando todo final de semana, fazendo show, botando salto, tirando salto, botando maquiagem, tirando maquiagem. Foi um ano que a gente teve que usar muita máscara, mas também revelar muito nos olhos quem a gente realmente é. Foi um ano muito especial pra mim, apesar de toda a parte difícil, dolorosa, dificultosa que foi. Mas foi um ano de muita descoberta. E eu acredito que 2021 vai ser fruto de tudo que a gente semeou esse ano. Tudo que a gente viveu esse ano ainda vai florescer muito no próximo ano, se Deus quiser. Se fosse pra eu resumir o ano de 2020, eu ia resumir com uma música sua, Bet. Ser feliz... É decisão. É luta. É escolha diária. E é desistir nunca. Jamais. Que maravilha. Obrigado, Bet. Sempre bom estar com você. Obrigado por você estar com a gente. Imagina, é uma alegria. A gente aprende muito com o Danilo, sabe? É uma pessoa inteligente. Ela tem uma paciência. Esse topete todo, gente. Isso me traz muita sabedoria. Isso aqui é pra cortar o vento, viu? É. Eu decidi também. Estamos juntos. Estamos juntos. Gente, tenha uma paciência. Comigo, com todos, o nosso ministério. É o nosso eixo central. Essa mulher abençoada aqui, gente. É verdade. Fica com Deus, Betinha. Estamos juntos. Viu, gente? Esse é o nosso ministério. O ministério evangelizar é preciso. Que faz tudo com muito amor, com tudo. Com muito carinho. É uma família. Pra que a gente chegue dentro da sua casa, na sua família. Que é o templo do Espírito Santo. Você gostou de conhecer um pouco mais da nossa história? Um pouco mais do making of? É. Isso tudo aqui é um presente. A gratidão da TV Evangelizar. Pra você, meu querido. Minha querida. Um grande beijo. Um grande abraço pra você. E continue aqui no Alma Sonora. Na TV Evangelizar. Para a família em primeiro lugar.